e bem-vindos à companhia de bebida eu sou todos aí gente continuando com as outras duas bebidas aí que eu falei né eu até esqueci do outro né o nosso famoso refrigerante tipo ele não é recomendado muito com refrigerante né ele é recomendado com outros tipo outros fazer outros drinks aí mas vamos ver já que eu já fiz todos os meus negócio com refrigerante eu vou fazer também mais futuramente degustando cerveja e vinho lógico que nenhuma dessas bebidas é voltadas para fazer drinks ali ou misturas né então não vou colocar vai ser as únicas duas que não vou colocar né e fica muito interessante ressalto achocolatado deles ali das gosto muito bom já que estamos aí né para não perder o vídeo né vou falar sobre o conhaque ou conhaque conhaque que tem um sujeito português e o jeito certo né esse daqui é foi feito é foi criado lá na França falei que não tinha muita vez mas isso daqui foi criado lá na França né eu não tem é destinação muito assim onde onde que foi lá mais ou menos lá pelo caribe mais ou menos por volta ali que foi feito ali né e isso daqui ela na França lá é o fermentado do vinho né fermentado é o destilado do vinho eu já falei né que o destilado do da cerveja é o whisky né que o a cerveja é o fermentado né e o vinho também é o fermentado da uva e seria o destilado da do vinho ali que é o conhaque né aqui no Brasil o aqui também tá lacradinho os conhaques aqui não é derivado de de uva é derivado de e é a gente esqueci o nome do negócio aquela planta ardida é e daqui a pouco vou lembrar que se faz até música mole fiz a pouco tempo aqui daqui a pouco lembra aí gente mas é derivado disso então não 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 considero eles falam que pode ser de vinho e outras frutas vermelhas mas eu não considero como o original é de de uvas né do vinho ali né e é muito difícil você achar mas daqui não tem dos arros outros lá tinha né gengibre lembrei feito de gengibre uso que é feito aqui no Brasil então esses de feito de uva mesmo é mais difícil você achar até eu achei né mas já que tinha esse ali na prateleira ali eu optei por esse daqui que é que é francês mesmo né já mais original então vamos lá o cheiro de álcool não tem e não carvalho ali e se sente de carvalho umas frutas vermelhas já que é de uva né você remete tem aquele gostinho de vinho no final no contra gosto ali você consegue ver e ele é recomendado tomar com coisas mais quente né você pode aquecer eles né frambar comida tomar com chocolate tomar com café né ele é bem diversificado né então vamos só por mais um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouquinho aqui para mim tomar com o refrigerante né os dois esses dois vezes vai ser um pouquinho grande aqui né a gente tá desventando aí juntei beleza fica mais interessante ressalta a uva é realmente bastante interessante então é isso gente gente vamos encerrando aí né o menor de 18 anos não pode beber bebida cortes graves não pode beber bebida cortes bebê não dirige né tomar com resposidade com moderação né é deixa o nosso lá que se inscreva se inscreva no canal acione o sininho né deixa os seus comentários e até a próxima e aí